Música Fala rapaziada que acompanha o meu ultimão, aqui é o Endro Souza com mais um 90 minutos em 5 dessa vez pra falar da derrota do Corinthians pro Ceará por 2x1 num jogo daqueles que começa a preocupar a gente aí, começa a preocupar o torcedor por ser um roteiro de um time que briga até o final contra o rebaixamento o Corinthians saiu na frente, é bem verdade que com uma falha do Fernando Praza ali no chute do Leonatel, mas depois foi só uma maré de azar aí com uma dose bem grande de incompetência também tomou primeiro um gol contra com o Gil que tentou cortar um cruzamento acabou empurrando contra a meta do Cássio e já no final do jogo ali com um a mais por 30, 40 minutos o Corinthians conseguiu se complicar numa saída de bola com o próprio Cássio tocou errado pro Ramiro, o Ramiro chegou a bloquear o lance que seria o gol do adversário mas o Cássio derrubou um adversário ali e o Darungo marcou um pênalti que é até discutível mas a jogada por si só, o Corinthians já merecia ser punido e talvez com um gol por tamanha incompetência, pelo que eu falei, ficou o segundo tempo inteiro com um a mais e não conseguiu sequer incomodar o goleiro Fernando Praza mas antes de falar um pouquinho do jogo, vamos falar da escalação como a gente sempre começa aqui, o Coelho promoveu várias mudanças primeiro o Bruno Mendes entrou no Avelar que estava machucado gostei da atuação do Bruno Mendes, dando uma comentada muita gente queria ver ele, acho que ele correspondeu e deve ter sequência mesmo com a volta do Marlon, vai ser o titular no restante da temporada que não conta mais com o Avelar fora isso, o Coelho também promoveu a entrada do Ederson como volante o que dá até vontade de rir, porque a gente não consegue entender o critério do Coelho de forma alguma, ele troca, troca essa dupla de volantes e o Gabriel continua, sendo que é o que pior joga acho que nenhuma dupla do Gabriel jogou pior do que ele mas ele continua com o Gabriel e acho que é o menor dos problemas o Gabriel ainda fez uma partida razoável ainda que bem exigido na saída de bola, que não é muito a dele mas o grande problema é você colocar o Ederson o Ederson foi titular no primeiro jogo dele ele saiu aos 17 minutos depois de tentar aquela caneta ficou várias partidas no banco ficou algumas partidas sequer na lista de relacionados e de repente no jogo da vida do Coelho que ele precisa vencer de qualquer forma ele volta a usar o jogador e quem vinha sendo usado não entra mais e de novo, vale sempre citar o Xavier que sumiu o Xavier fez uma partida muito boa contra o Bahia na estreia, depois foi bem de novo vai cair um pouquinho, não foi tão bem quanto no primeiro jogo, mas de lá pra cá não se viu mais o Xavier, nem titular nem entrando no segundo tempo todo mundo foi entrando, todo mundo jogou o Camacho entrou, o Ramiro entrou e o Xavier acabou ficando esquecido mais uma vez hoje essa dança de cadeira de volantes que o Ederson foi o nome da vez muita gente até brincou nas redes sociais que parece um sorteio quem joga ali como segundo volante e não tem muita... nem a ordem o Ramiro entrou como titular de repente ele vai pro banco volta o Rony o Rony joga 3 jogos seguidos de repente o Rony vai pro banco ele precisa mudar o jogo no segundo tempo quem entra é o Camacho é bem complexo entender essas escolhas do Coelho mas a principal mudança do Coelho nem foi a entrada do Ederson foi a entrada ali não a entrada de ninguém mas a mudança de esquema o Luan passou a ser um falso 9 o Jô saiu do time então ficou uma linha de 4 ali na frente com o Luan e o Mantuan meio confusos quem entrava, quem não entrava várias vezes quem aparecia como referência no ataque era o Ramiro então acho que foi uma mudança muito grande pra um jogo assim e faltou um pouquinho de clareza em quem fazia qual função o Luan como falso 9 até o PVC falando na transmissão ficou muito falso 9 ele aparecia ali quase como um volante até destaquei no meu Twitter aqui nos primeiros 20 minutinhos eu gostei bastante da participação do Luan ele errou muitos passes mas ainda assim tava buscando o jogo tava querendo o jogo só que o prejudicial é que ele tava buscando o jogo muito longe da meta e ele era pra ser essa referência então quando o Corinthians tinha a bola não tinha ninguém pra segurar a bola no ataque ficou ali um espação ali o Mantuan tentando entrar às vezes às vezes o Ramiro às vezes o próprio Léonatel que acabou sendo a principal válvula do Corinthians pelos lados do campo justamente por não ter essa presença ali no meio acho que prejudicou um pouco o Corinthians jogasse esse centroavante mas acabou que ainda foi melhor do que os últimos jogos do Corinthians então a gente fica meio nessa vale a pena manter centroavante vale a pena arriscar essa nova formação é um dilema bem duro pro Corinthians que é um Corinthians que não encanta passa longe disso e passa longe até de fazer o mínimo antes de fazer o gol com o Léonatel o time tava até tentando algumas coisas depois que fez o gol se acomodou completamente não criou mais nada novamente sem saída de jogo sofrendo muito o Ceará adiantou um pouquinho as linhas já bastou pra complicar o Ederson toda bola que ele dominou de costas ele teve muita dificuldade pra sair jogando perdeu algumas bolas e no fim acabou aí que o Cássio entregou esse lance que ele chegou na titubeada ele acha que ele poderia ter dado um chutão mas ele pensou em sair jogando talvez um pouquinho ainda do que pediu o Thiago Nunes pra você sair pelo chão talvez um pouco do que pede o Coelho a gente não tem certeza que a gente não acompanha os treinos aí por conta da pandemia mas podia ter dado um chutão segurou tentou descomplicar ali no pé do Ramiro o Ramiro ainda conseguiu evitar mas no momento que ele foi levantar ele deu margem pra interpretação do juiz mas uma atuação deprimente de forma geral do Corinthians uma atuação que liga ainda mais o alerta pra zona de rebaixamento o Corinthians agora está de fato dentro da zona de rebaixamento então não há outra conversa se não a briga de fato contra a queda pra segunda divisão e preocupa muito porque um cenário mais ideal do que esse pra vencer vai ser difícil o Corinthians achar saiu na frente aí tudo bem o adversário empatou mas logo na sequência ali no comecinho do segundo tempo o Ceará teve um jogador expulso então você tem 35 30 minutos com um a mais pra fazer um gol acho que vai ser difícil o Corinthians ter um cenário é melhor do que esse pra voltar a vencer e acabou que não conseguiu vencer e pior do que isso não conseguiu nem jogar melhor do que o Ceará com um a mais o Corinthians viu o Ceará criando vários lanches de contra-ataque e o Fernando Braz nem sujou o uniforme então vamos ligar o sinal de alerta e bem deprimente o momento do Corinthians uma temporada de fato péssima e são apenas 15 pontos conquistados aí no Brasileirão o próximo jogo do Corinthians na quarta-feira contra o Atlético Paranaense é o que tudo indica deve ter um novo treinador como o meu timão já noticiou o principal nome do momento é o Wagner Mancini parece que já está tudo bem encaminhado o Rodrigo Vessoni apurou a nota está lá no site então talvez aí na quarta-feira já tenhamos um novo técnico para estrear pelo Corinthians e aí é ver o que ele vai fazer o que ele vai manter do Coelho enfim vamos acompanhar beleza meus amigos deixem nos comentários o que vocês pensaram muita gente comentando o Mantu acho que jogou mal mesmo o Lua caiu muito no segundo tempo o Casares entrou também de forma discreta enfim tem várias coisas para falar aí o Sid Clay de novo entrou muito mal se você quiser comentar deixa nos comentários segue nas redes sociais que a gente conversa enfim amanhã estaremos aqui também para julgar a avaliação de cada jogador no Cola Fiel eu e o Vitor Chicaroli às 19 horas dessa segunda-feira beleza tamo junto e vai Corinthians eu e Inst Gotcha o